E a gente fala agora de uma passo-fundo muito mais colorida. Não sei se você reparou, mas desde o ano passado, muitos lugares vêm ganhando cor na cidade. São intervenções urbanas feitas pela Confraria da Arte. A última foi lá na Rua Moron, no muro da Biblioteca Municipal. Só que dessa vez, a ação vai envolver ainda mais a comunidade. Veja só. Já faz algum tempo que movimentos como esse vêm surgindo pela cidade. Desde o final do ano passado, pelo menos sete lugares ganharam uma cara diferente. Você deve saber que as conhecidas como intervenções urbanas não são por acaso. Elas existem sempre com objetivo, desde passar alguma mensagem ou simplesmente deixar o lugar mais bonito. Só que por aqui, no muro da Biblioteca Municipal, a intenção é ser tudo isso e ainda tentar fazer algo um pouco maior. De todas as intervenções urbanas já feitas aqui em Passo Fundo, essa é a única que tem participação efetiva da comunidade. E isso porque a obra ainda não está 100% concluída. E é aí que você entra. Isso porque já está rolando nas redes sociais um formulário para que as pessoas deem sugestões de títulos fictícios. Tudo isso para transformar esse muro em uma grande estante de livros. A ideia é sustituir um desafio muito simples. Nós precisamos fazer com que as pessoas vivenciem mais a literatura e se sintam motivadas a produzir mais obras literárias. Então, nada mais fácil, nada mais motivante do que ela deixar um registro no próprio muro da Biblioteca Municipal Municipal. Então, a ideia de revitalização do muro envolve, primeiro, a motivação para que as pessoas entrem na biblioteca, frequentem a biblioteca, participem da biblioteca. Em segundo lugar, que sonhem um dia em ter o seu livro publicado. Portanto, a partir do título criado nesse muro. Em terceiro lugar, para que a gente possa dinamizar mais a cidade, criar mais cores dentro da cidade. Fazer que a cidade vencer a beleza da cidade a partir das cores. E quem está de novo envolvido com esse movimento é a Confraria das Artes. Foi o grupo que, desde o começo, idealizou tudo isso. E o nome do projeto não podia ser outro. Cidade Viva, Arte Urbana. A gente entende que a cidade precisa dessa vida de valorização, aquilo que a gente já tem. Então, a cor, ela traz isso, ela traz esse valor. É uma rua que, com um muro muito grande, e o muro era muito... Apesar de estar pintado de branco, o próprio tempo vai fazendo com que ele fique cheio de limo. Então, ele foi restaurado e ganha cores. Então, não tem como não chamar a atenção. E daqui pra frente, aqui então, devem acontecer as novas etapas de pintura do muro. A ideia é que seja uma estante. Então, tem a parte marrom, né? A gente vai fazer a estante. Também tem os títulos dos livros, né? Que o secretário sugeriu que a comunidade participasse também, que é uma ideia bem bacana. Então, a gente está recebendo ainda, né? Estão recebendo ainda esses títulos, pra depois ser colocado. Então, vai mais um tempo pra finalizar. Esse é só o segundo passo.